Hoje o giro está lindo para conquistar o coração do Senpai É hoje que eu consegui Hoje o que custar, hoje acordei confiante Para conquistar o coração do Senpai E aí pessoal, vocês estão aí? Ah, e aí galera, me dá um abraço aqui gente Ah gente, vocês estão muito legais Bora para uma gameplays aqui muito legal Vou ensinar vocês a como conquistar o Senpai É, vem com o Skyzinho que é sucesso Bom, começou aqui a história da minha casa Deixa eu ver o que é isso aqui Hoje vai ser dia da tentação Hoje é dia da tentação, é hoje que eu conquisto o meu Senpai Ah, vou equipar isso aqui agora Ah fi, estou equipado Deixa eu ver aqui o meu negócio do meu Senpai Olha a escova de dente do meu Senpai O botão que caiu da flusada dele Uniforme nesse caso Esse aqui é o cabelo do Senpai Esse aqui era a maçã que ele estava comendo Aqui dá para sentir o gosto ainda do Senpai Esse é o Senpai É muito lindo Oh my god E aí amiga, como você está? Você está bem? Nossa, você está um chuchuzinho Seu cabelo é muito legal Parece um pepino Muito lindo Muito bonita E aí mano? Não dá para falar com ele não Vou falar com essas quengas aqui Olha tudo quengas Suas quengas Ai, mentira você não é quenga não Você é amiguinha Deixa eu falar uma coisa aqui Deixa eu falar uma verdade para você E aí, como você está? Está bem? Nossa, você machucou o olho Não fica assim não, tá? Vai ficar tudo bem Mas eu preciso achar o meu Senpai Cadê o meu Senpai? Será que ele está aqui? Ei Essa quenga aqui Gosta do Senpai Oh meu Deus Ratsune Niko Eu sou seu fã Meu Deus Meu Deus Vamos ser amigas Oi Meu Deus Ratsune Niko Você é muito linda Eu sou Você é uma diva Eu não nego Se meu Senpai gostasse Mentira eu nego Sem meu Senpai Oi Você You only need the light When it's burning low Only miss the sun When it's dark snow Only know you love When you let it go Oh 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 Que isso? Ah, isso aqui é minha Que isso? Ah, para eu estudar Oh, aqui dá para eu melhorar minhas coisas Que legal Eu vou melhorar Aqui Um pouco de Vou estudar um pouco minha linguagem Estudar um pouco minha química Biologia Biologia É da biologia para entender melhor do corpo Senpai vai me amar agora Senpai vai me amar agora É agora que ele vai me amar Eu nem sabia Ele vai me amar agora Ele vai, vai me amar Ai meu Deus Toda hora eu perco o botão aqui Agora ele vai me amar Ah vai Vai me amar Onde será que é? Onde será que o senpai está aí? Meu senpai está aqui Foto do senpai Vou salvar a foto do senpai Espera aí Assim ele não vai me ver Olá, Senpai Onde será que o Senpai tá indo? Será que ele tá indo? Se eu passar com o nome do lado dele aqui, sempre ele me vê Ah, Senpai, você é muito lindo, Senpai Senpai Tô com o Purrita, agora tá melhor Agora sim ele vai me conquistar, porque agora Eu preciso ficar bonita para o Senpai Preciso ficar estilosa para o meu Senpai Vamos descobrir aqui Ficar muito linda Com certeza ele vai amar essas olhinhas de gatinhas O Senpai está indo ali sentado de novo Não, não gostei Calma Vou chegar mais um pouquinho perto do meu Senpai Tirei a foto do Senpai Será que ele vai me ver agora? Senpai, me dá atenção Não, não, desculpa Não, não, Senpai Eu não quero ficar sozinho Não, Senpai Eu não quero ficar sozinho Eu não quero ficar sozinho I can never fly again Por que Senpai? 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 Por que é isso que eu faço? Por que eu faço isso? Eu faço isso que eu faço Eu tenho que ter tudo no coração Por que é isso que eu faço?